Olá, boa tarde, tudo bem? Sou a professora Janete, da Secretaria Municipal de Educação, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar nessa videoaula, leitura. Pós-escrita. Significa pós-escrita. Carta dos leitores. Então vamos ver? Um poema para ler e pensar. Esperança. Lá, bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os recos-recos tocarem, atira-se e, ó, delicioso voo, será encontrada miraculosamente em colume na calçada. Outra vez criança. E em torno dela, indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá, então. É preciso explicar-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá, bem devagarinho, para que não esqueçam nunca. O meu nome é Esperança. Mário Quintana, saudoso Mário Quintana, poeta. Em colume, tem essa palavrinha no início, significa ileso, sem ter nenhum problema. Ok? Caros estudantes, eu até, quando eu fui dar uma analisada nesse material dessa aula, eu até quis me emocionar. Vocês vão entender por quê. Caros estudantes, nesse mês, vocês terminam um longo período do ensino fundamental. No próximo ano, inicia um ensino médio, última etapa do ensino básico. As datas e os eventos são importantes para pensarmos sobre a vida e intensificarmos nosso controle sobre ela. Não podemos deixá-la simplesmente acontecer como alterações imperceptíveis a olhos descuidados. Ivan Ângelo já dizia, sem que façamos escolhas e tomemos decisões. Vocês concordam? Pensemos um pouco sobre o significado dos adjetivos fundamental e médio, que nomeiam as etapas do ensino básico. A imagem de um prédio em construção é bastante adequada. Antes de se erguerem as colunas e paredes, é preciso construir os fundamentos ou fundações destinados a suportar o peso do edifício. Obviamente, a construção não poderá ser muito alta se esses fundamentos forem frágeis e muito superficiais. Mas lembremos que, terminadas as fundações, a base ainda não está pronta. Nos próximos três anos, vocês deverão construir, com a ajuda de sua família, da escola e de seus amigos, o que os engenheiros chamam de fundação corrida. Ou seja, a parte da base que transmite as fundações e ao solo a carga do edifício. O ensino médio deverá ser muito bem feito para consolidar os fundamentos estabelecidos até agora. Fundamentos éticos, emocionais e intelectuais. Depois disso, vocês conquistarão a autonomia plena, ou seja, serão adultos. E o que será a autonomia? Olha embaixo. É a faculdade, é a habilidade de se governar a si mesmo. Independência moral, intelectual, poder de fazer escolhas e responder por elas. Então, fase adulta. Um dos fundamentos mais importantes que vocês construíram para a vida futura foi a capacidade de ler e escrever. Em nossos estudos, já vimos que essa capacidade foi uma das maiores conquistas do ser humano, elaborada ao longo de milênios. Nossa civilização ergueu-se sobre a base da palavra escrita. A era digital da informação e da tecnologia não substituiu essa base. Pelo contrário, construiu-se também sobre ela. Somos definitivamente uma civilização letrada. Estejam certos de que, neste século, quem não for um leitor competente poderá ficar para trás na corrida da vida. É por isso que os meios de comunicação têm feito tanto barulho em torno dos baixos resultados dos estudantes brasileiros nas provas gerais, nacionais e internacionais. No PISA. O que é o PISA? Exame internacional que se realiza a cada dois anos. Os estudantes brasileiros têm ficado nas últimas posições. Uma situação muito preocupante que põe em risco o futuro do país. PISA. Projeto internacional de avaliação da educação desenvolvido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. OCDE. Avalia alunos com idade entre 15 anos e 3 meses e 16 anos e 2 meses. Aplica testes de leitura, matemática e ciências. Esperamos que vocês estejam no nível dos estudantes mais bem-sucedidos no PISA. Esperamos, sobretudo, que continuem desenvolvendo a autonomia de leitura e de redação. com o suporte de conhecimentos gramaticais e compreensão do funcionamento da língua. Certos de que já construíram uma sólida base no ensino fundamental. Ler. Ler muito. Ler com competência, criticamente, com argúcia, com sensibilidade. só assim poderão usufruir plenamente as oportunidades que o mundo contemporâneo lhes oferece. Um grande abraço, os autores. Atividade. Rumo ao ensino médio. Tampe a panela. Olha o texto. Parece conselho de mãe para a comida não esfriar, mas a ciência explica como é possível ser um cidadão ecossustentável, adotando o simples ato de tampar a panela enquanto esquenta a água para o macarrão ou para o cafezinho. Segundo o físico Cláudio Furukawa, da USP, a cada minuto que a água ferve em uma panela sem tampa, cerca de 20 gramas do líquido evaporam. Com o vapor, vão embora 11 mil calorias. Como o poder de conferir calor do GLP, aquele gás utilizado no botichão de gás de cozinha, é de 11 mil calorias por grama, será preciso um grama a mais de gás por minuto para aquecer a mesma quantidade de água. Isso pode não parecer nada para você ou para um botijão de gás de 13 quilos, mas imagine o potencial de devastação que um cafezinho despretensioso e sem os devidos cuidados pode provocar em uma população como a do Brasil. 54,6 toneladas de gás desperdiçado por minuto de aquecimento da água. Considerando que cada família brasileira faça um cafezinho por dia ou 4.200 botijões desperdiçados. Texto informativo saiu na superinteressante no ano de 2007. Não é um texto ficcional, verídico. Então vamos lá. Essa questão é do Enem. Olha a importância. Por isso que a atividade arrumou um ensino médio. Então está no material didático de vocês. Questão 1. Segundo o físico Claudio Furukawa, é possível ser um cidadão ecossustentável adotando atos simples. É um argumento utilizado pelo físico para sustentar a ideia de que podemos contribuir para melhorar a qualidade de vida no planeta. Então nós temos aí cinco alternativas. Alternativa A. Tampar a panela para comida não esfriar seguindo os conselhos da mãe. É isso que está falando lá no texto. Reduzir a quantidade de calorias fervendo a água em recipientes tampados. Alternativa C. Analisar o calor do GLP enquanto a água estiver em processo de ebulição. Isso é falado no texto? Aquecer líquidos utilizando os botijões de 13 quilos, pois consomem menos? E última alternativa. Diminuir a chama do fogão para aquecer quantidades maiores de líquido. Então nós temos aí um pequeno texto e nós temos cinco alternativas. E aí? O que vocês acham? Qual a alternativa correta? B. Reduzir a quantidade de calorias fervendo a água em recipientes tampados. Uma alternativa A. Tampar a panela para comida não esfriar seguindo os conselhos da mãe. No texto é bem claro. Parece conselho de mãe. Não está claro o que é conselho de mãe. Parece. Então é uma alternativa que nós já excluiríamos. Questão C. Analisar o calor do GLP enquanto a água estiver em processo de ebulição. Não diz isso. E a alternativa D e E também no Enem citado. Ok? Vamos lá? Segunda questão. Também do Enem. O contato com textos exercita a capacidade de reconhecer os fins, o objetivo para os quais este ou aquele texto é produzido. Esse texto tem por finalidade. Então qual é o objetivo dele? É apresentar um conteúdo de natureza científica? Alternativa B. Divulgar informações da vida pessoal do pesquisador? Anunciar um determinado tipo de botijão de gás? Solicitar soluções para problemas apresentados? Instruir o leitor sobre como utilizar corretamente o botijão? Então vocês percebem que já tem algumas alternativas aí. Umas três alternativas que vocês já, de cara, já podem excluir. Podem ficar entre uma e outra. Mas tem uma que está mais clara, né? E aí, vamos pensar? Apresentar um conteúdo de natureza científica? Foi isso o objetivo? Foi divulgar? Foi anunciar? Foi solicitar? Fazer um pedido? Ou foi instruir? É um texto instrucional. Alternativa A. Apresentar um conteúdo de natureza científica. mesmo o texto não sendo voltado para para pessoas que entendem que entendem a natureza científica, mas esse é o objetivo. Apresentar este conteúdo. Ok? E por hoje é só. Então hoje nós tivemos uma aula um pouquinho diferente da anterior, onde nós trabalhamos argumentação, texto argumentativo expositivo, produção de texto, onde vocês com certeza já até elaboraram a produção de texto, já enviaram para o professor, já fizeram correção. Hoje nós fizemos uma atividade baseada na leitura. Então, o que diz lá na questão da leitura, a instrução, ler, ler é importante, leiam muito, é o que eu sempre bati na tecla e toda uma comunidade, não só os professores, mas vocês percebem que quem lê entende mais, tem mais propriedade naquilo que diz. Então, leiam. Então, leiam. É a premissa. Leiam muito. Ok? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e leiam o material de vocês, o material didático, revisem, revejam novamente a videoaula e vamos ler. Um grande abraço. Um grande abraço.